Todos os sábados às nove e meia da manhã aqui na Band, você tem encontro marcado com o programa Tire Only Show. Oferecimento, vigésima Expoita 2013, o maior rodeio show do Vale. Serão cinco dias de muita festa e alegria, com montarias de rodeio, motocross e vários shows. João Lucas e Diogo, Ivete Sangalo, Humberto e Ronaldo, Zezé de Camargo e Luciano. Venha curtir o maior evento da região, vigésima Expoita 2013 de Itamarandiba. Obrigado.